Está aí nossa hashtag na parte de cima do placar, Série B no Premiere. Vem cobrança, vem bola levantada pelo Marcelo com desvio, segura! Vamos ver o Marcelo agora com o Oller, bateu cruzado! Dela Torre domina ali pelo lado do campo, puxa a bola para a perna direita, faz cruzamento, que para ali no meio do caminho, vem rebote, vem batida para o gol! Gol do CSA! Pegou de longe e mandou uma pancada para o gol, Giovani! E veja, batida que bateu na grama antes do goleiro, e aí complica demais a vida do Simão! Olha aí o lance da falta que deu o cartão amarelo para o Yuri! Neste primeiro tempo e o operário ainda vai para o campo de ataque, na bola parada do Oller, no levantamento, passou! E a finalização do alemão parou no goleiro Thiago Rodrigues! Olha o lançamento, Iago na frente do goleiro, Iago para fora! A hora do show! Que é isso, Iago? Que é isso, Iago? De novo o Felipe Gedóis, aqui vem o Gabriel, bateu para o gol! Bola batida pelo Gabriel, olha a arrancada aí do Gabriel, deseou sim, deseou ali no goleiro Simão, que mandou essa bola para escanteio. Defendeu o Thiago, olha a sobra! Pegou o Thiago Rodrigues! Desvia a finalização. E faz mais uma defesaça, a primeira nessa batida de fora do Marcelo. Foi lá para defender o goleiro Thiago Rodrigues, depois o Schumacher bateu! Na verdade a bola foi no chão, né? O Thiago não chegou a tocar nela não. Olha lá, Schumacher bateu para o chão, não sei se ela desviou ali no Matheus Felipe. Mais uma vez aí, bateu no Matheus Felipe, que se jogou na bola ali. Gabriel tocou no Reinaldo, Reinaldo na perna direita, demora ali para definir o lance, mas faz boa jogada, vem a finalização do Reinaldo. A bola passa ao lado do gol defendido pelo Simão. Bota aqui para correr o Reinaldo, está no mano a mano. Reinaldo vai para cima do Renier, Reinaldo na perna direita! Gol do CSA! Bate o coração do torcedor do Azulão! É o segundo do CSA, 2x0 para cima do Operário. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri